Lucas Clashon na... Lucão! Eu já não te falei, menino, que tu tem que arrumar o teu quarto que daqui a pouco tá criando até rato lá dentro! O que tu tá fazendo aí, menino? Eu tava começando o vídeo de TikToks de Brawl Stars. Ah, por que tu não me avisou antes? É a minha série favorita, Lucão! Aproveita e pede o like da galera! Galera, é melhor deixar o like agora, senão os sete anos de azar vão comer solto, seu molecão! Um ótimo vídeo, Lucão! TikToks de Brawl Stars, sempre uma deideira! Hoje tá muito do brabo, confia! Cafézão tá na mão! Mas tinha mais mortes do que... É, bobeou, tomou! Vai puxar o Dynamite que tá na moita! Hoje não! Olha só, cabeçula! Hoje não, bebê! É vapo! Vapo! Shelly, uma das Brawlers mais quebradas com certeza! Quinze cubos num coach! Tá preso! Ou não, né? Vai vir a bala de prata na cabeça desse maluco! Ou não vai? É o vapo carpado! Ele demora, mas ele consegue! Ah, não, velho! Ele levou um ano! Muito brabo! Hoje tá doideira! É o vapo, bebê! Pega o teleporte do Watson! Ai, meu Deus! Todos morreram... Ah, 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 ah! É! Teleporta aí agora! Hoje não, Bull! Toma figurinha! Pau, 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 pau! Ah, ah, ah! Spike, com certeza, o personagem que tem mais dano! É o Puladão! Acho que ele tá com a estar errada! Ele... Não sabe! Ele não consegue, né? Que que é isso, velho? O cara tem top 1 no sede de poder! Esse aqui tem uma vitória no combate! Ai, que conta rara! 50 troféus, 5 mil troféus, 50 mil troféus! Só que não, né? Ah, gostei da tradição! Muito criativo! O rola bosta que nunca para de rolar! É um gênio! Que que é isso? Que que é isso? Tá procurando? Tá procurando o que, rapaz? Tu vai morrer! É! Ô, gireu, Clã! Acha café na mão do loucão! Um dia ele consegue, Clã! Meu Deus do céu! Ele deixou com 1 de vida! 1 de vida! Não dá, não dá, não dá! Não tem como! Que que é isso? Ô, louco! De fora da tela, Clã! É uma lenda do Brawl Stars! Coltizão na moita, só esperando a movimentação cavala desse Chique! Chique, não se aproxime, Chique! Você descobriu! Não, você não descobriu, Chique! Chique, não se aproxima desse cavalo, Chique! Sai fora, Chique! Tu tá doido! Sai daí! Ai, que história de amor linda! Entre o Spike e... Ai, que são tão amigos, né? Até a Shelly trair a confiança dele, dando um vapo na cara dele! Eu sabia! Que isso? Quem nunca fez isso? Eu sei que você já fez! Não mente pro Lucão! Se já fez, deixa o like agora, bebê! Eu sei que já fez! Essa coisa é chata! É irritante! Eu sei que é! Mas a gente tem que irritar todo mundo mesmo! Essa skin é muito show! A amiga dela morreu! Tadinho do rolar bosta, ele não fez nada! Ó! Se fingiu de morto! O Chique e o Loh eram muito amigos! Essa história é uma história extremamente cruel! Porém maneira! Tô brincando, claro! Não é história nenhuma! O Lucão tá inventando tudo agora! É o vapo, bebê! Uau! Ele é um herói! Ai, caramba! Uma passada bem na fuça! Momentos antes da... Do vapo! É, não... Tem acessório mais roubado que bala teleguiada, velho? Ai, caramba! Ai, caramba! Mano... Outra ult muito quebrada é a ult da... Ai, caramba! Usou o olho que tudo vem, viu? O Zé Moita do lado dela! Inacreditável! Ah, ela é um gênio, né? Tinha uma moita no mapa e ele quis... O quê? Ah, foi muito... Ah, eu buguei, clã! Muito bom! Como que ela vai passar? Como? Ela morreu! Tu matou ela, seu miserável! Vamos lá, testes, clã! Testes! Extremamente... Criativos e feitos pela NASA! O Frank é o único Brawler que consegue passar da torreta da Jessie enfurecida? Acho que a Rosa do Cusculhão também passa, hein? Ou será que não? Passa, porque ela é braba! Será que a Jack passa? Olha, acho que não passa não, hein? Uuuu! E ainda passou, bebê? O que é isso? É a corrida das gemas? Por essa eu não esperava! O que é isso? Uau! Um coach com seus capangas bulls! Vão invadir a vila inimiga? Cadê os caras, velho? Cadê os caras, velho? Demoram muito! Cadê? Cadê? Eles faleceram! Ai, que zoeira! Era uma emboscada o tempo inteiro! Ele vai quebrar a caixa! Ele tá de boa, clã! Ai, meu Deus! Hoje não! Ai! Tomou o vapo! É uma história triste! Onde um Eugênio e um Corvo eram extremamente amigos? Eu não entendo porque que esse Eugênio tá no gás! E provavelmente muito... É a zoeira, clã! Não tem limite, não! É o papo caro... O olho que tudo vê, às vezes, é coisa demais! Que isso Juntou três Uma Jessie já é quebrada, né O buff que ela tomou Ela tá muito forte Imagina três Uau, é um teleporte que dá skins É um teleporte que dá skins Bravas Toma esse torretão Toma o dragãozinho do mar O dragãozinho do sete mar O cara resolveu ir de mortes Contra dois Dynamics Cara, eu vou falar um negócio bem sério pra vocês Se o Dynamics for brabo Ele dá uma surra nesse mortes Que tanto cubo É isso aí, o que eles tão fazendo nesse Brawl Stars Que tem cubo a milhão Queria eu nascer num lugar com tanto cubo Geralmente quando eu inicio a partida Não tem cubo nenhum, cara Ó o vapo, meu Deus Essas moitas tão muito boas, cara Os caras tão indo pra baixo da terra Só pode ser isso Tão voltando pro lobby Antes mesmo de tomar o ultadão Que que é isso? Não tem ninguém Tava do lado dele o tempo inteiro Como que hoje... Ah, vai teleportar, né? Ele não é burro Daí os caras tão do sacanagem com o Lucão A Shellyzona vai dar o dash Se for ver essa ult do Spike Ela poderia ser um pouquinho melhorada, né, clã? Deixar talvez mais lento Talvez, talvez Porque tem muita forma de fugir dessa ult O que que esse Eugênio quer da vida dele, cara? O que que ele tá fazendo nesse mapa? Congelado O que que é isso? Esse cara é... Esse cara é um banana, clã Tomou, né? Ai Ah, não Caraca, que dinamite genial Uma stand de cada tipo, hein? Os caras tem... Oxe! Cadê a humildade? Cadê? O que que é isso? O que que tá acontecendo aqui? Uma conversa? Eles tão conversando sobre o que? Eles... Ô, meu Deus do céu O que que tá acontecendo aqui, clã? Tomou o Tadeu, moleque Tá falando demais Essa é velha Miserável é um miserável O Biro Cara, isso é muito maneiro Como deixar Brawlers com um de vida Você vê aqui no canal Clash On E não pegou o escudão, tá? Realmente ficou com um de vida Vamos lá Um de vida Ai, que coisa linda Isso é muito maneiro Você sabia disso? Se não sabia Deixa o like Tudo é deixar o like, né, clã? É porque eu sou um viciado em likes Então pode deixar aí Que eu gosto O Spike Não é o do like Mas também é maneiro Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Deixa o like Se inscreve Nunca esqueça de colocar o código Lucão na loja do game Um abraço do Lucão Tchau